E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo para PCs na área Eu vou estar testando esse aplicativo aí, Face App Um aplicativo que já está começando a ficar famoso aí no Facebook Um aplicativo onde você tira a foto e você fica velho E a foto fica muito parecida mesmo, galera, gostei muito Gostei muito desse aplicativo aí Eu vou fazer um teste aí agora para mostrar a vocês Como funciona o aplicativo aí Aplicativo ótimo, galerinha E eu vou estar pedindo vocês uma moral no meu canal aí Quem não é inscrito, dá um joinha aí E inscreva no meu canal Vamos lá abrir o Face App, ok? Vamos lá, vamos fazer o teste Não repara aí não, galera Não repara... Não repara minha beleza não, viu? Deixa eu colocar na câmera aqui Vamos focar aí meu rosto, ok? Vamos posicionar o rosto Assim que vocês posicionam o rosto Vocês apertam o botão aí de tirar a foto, ok? Vamos lá Agora vai processar a foto E vai mostrar o Lauro aí Daqui uns 50 anos atrás Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá processando aí Demora um pouquinho, galera Tá aplicando os efeitos Vamos lá Vamos lá Vamos esperar processar a foto aí Demora assim mesmo, viu galera? Demora Vamos lá Vamos lá ver a A da idade aqui, galera Como eu vou ficar aí Quando eu tiver velhinho Vamos ver lá Vamos ver lá Já tem cara de velho Agora eu vou ficar pior ainda Vou ficar aí Nosso Deus Misericórdia Nossa Galera Eu já tinha feito o teste Mas eu vou falar com você Galera Vai lá Baixa o aplicativo E faça o teste Compartilha nas suas redes sociais Quem gostou do vídeo aí Dá uma moral Inscreve no canal Eu vou estar postando no meu Facebook E vão ver o pessoal Eu fiz o primeiro aqui Mostrei pra minha mãe Que ela falou que eu fiquei a cara do meu pai E fiquei mesmo Tem fotos aqui que meu pai já é falecido Ficou a cara do meu pai mesmo Ficou a mesma coisa Com a idade Galerinha Eu vou estar Finalizando o vídeo Quem gostou do vídeo aí Do aplicativo Dá um joinha E inscreve no meu canal Valeu Fui E aí E aí E aí